Opa, Augusto falando, sejam todos bem-vindos ao canal Áudio para Video Makers. Nessa videoaula eu vou falar desse plugin, o Isotope Vinyl. É um plugin externo da Isotope, mas é gratuito, eu vou estar disponibilizando o link para si, caso você quiser baixar ele. É um plugin bem interessante e tem uma utilidade muito grande para nós, porque ele simula os efeitos sonoros, vintage. Eu vou deixar tocar a música e vou alterando os parâmetros e aí a gente vai identificando o que cada parâmetro desse vai fazendo. Eu deixei também insertado no master esse analisador de frequência para a gente poder ter uma visualização gráfica de como essas regiões de frequência vão alterando em decorrência dos parâmetros que a gente for alterando aqui. E a música que eu selecionei se chama Feeling Good. Essa versão é do Michael Bublé, é uma versão nova. Nova nem tanto, mas é uma versão atual, porque a música, a versão original é de 1964. Eu estou utilizando essa música exatamente porque eu quero, nessa versão nova, tentar simular o que seria ela se fosse gravada lá em 1964. Ela foi gravada em 1964 com outros músicos, com outro arranjo, com outro cantor, mas supondo que a gente tivesse essa versão e quisesse transportar ela lá para a década de 60, como a gente faria utilizando esse plugin? Eu vou deixar tocar ela um trechinho, sem nenhuma atuação aqui do plugin, para a gente ter uma ideia de como é a música e depois eu venho fazendo as alterações aqui. Reparem toda a região de frequência em que ela está atuando. A música está completa, processada, é uma música moderna. Então a gente tem as regiões de grave atuando, as altas frequências presentes, está tudo direitinho. Nesse plugin, a primeira coisa que eu vou mostrar é esse botãozinho aqui de estéreo e mono. Então eu posso estar deixando essa música em mono ou voltar para estéreo. Nós temos aqui embaixo o botão de bypass. Uma função muito interessante é essa daqui, que a gente consegue selecionar a estética sonora de décadas diferentes. Eu vou trazer para baixo e vocês começam a reparar tanto a parte visual no gráfico, como também a parte auditiva. Vocês vão escutar a diferença do som, como ele vai ficar. Estou na década de 60. Olha como é que a gente já perdeu as baixas frequências e as altas frequências também um pouco. Olha a estética sonora de como funcionava na década de 30. Então a gente tem uma região muito mais limitada de frequências atuando ali. É como se você estivesse, por exemplo, ouvindo essa música no seu radinho de pilha da década de 30. Como ela é da década de 60, eu vou deixar aqui em 1960. Vamos reproduzir um pouquinho mais daqui. Esse fader é bem interessante. Ele simula aquele ruído, o chiado da agulha do vinil. Quando ele passa pelo disco, a gente tem aquele chiadinho. Eu vou aumentar o fader aqui só para a gente ouvir o volume. Então eu posso deixar ele aqui um pouquinho atuando, simulando o que seria. A gente estaria ouvindo do vinil. Esse fader aqui, ele abafa um pouco o som, ele deixa o som um pouco mais velado. Olha como é que a gente perdeu as altas frequências. Vou deixar só um pouquinho abafado. Esse outro fader aqui é bem interessante também. Ele simula aquele ruído de circuito eletrônico que está com problema. Tipo quando um cabo quebra, um conector que você vai plugar o seu instrumento e dá algum problema. E aí tem esse tipo de ruído. É um ruído de circuito eletrônico. Muito comum também de acontecer quando você tem uma queda de energia e o teu equipamento continua funcionando, mas com baixa energia, com baixa voltagem e aí ele começa a gerar esse tipo de ruído. Esses outros três faders aqui, eles não vão ter muita atuação nesse sentido. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre eles. Nessa parte aqui, a gente pode selecionar o tipo de curva ou de senoide, melhor dizendo. Vou deixar nessa que já estava. Esse faderzinho aqui, esse Kinobe na verdade, ele simula uns picos, uns erros de reprodução, como se estivesse falhando o som. Vou deixar um pouquinho daquele ruído também, de ruído eletrônico, né? Deixar o arquivo mono. Olha o bypass, como vai estar a diferença do alto. Vamos voltar aqui. Olha a diferença na waveform em relação à acentuação do plugin. A gente tem também uma perda de amplitude, uma perda de intensidade sonora na música inteira. Então a gente vai corrigir isso aqui no nosso ganho de saída. Posso vir puxando um pouquinho pra cima. Pra recuperar um pouco da intensidade sonora que eu perdi com todas essas mudanças. Esse botãozinho aqui é muito interessante. Ele vai encerrar a música como se você estivesse segurando o vinil. Se eu clicar, ele volta a reproduzir a música. É isso, pessoal. Essa é a dica de hoje. Vídeozinho rápido, um plugin bem interessante. Principalmente, é um plugin gratuito. Tá aí à disposição de nós, pra gente estar utilizando mais como um recurso pro que a gente quiser fazer dentro da nossa produção. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo. Se inscreve lá no canal. Toda semana um vídeo novo. E é isso. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.